Olha a Laurinha da charanha das raparigas do recreio do liceu onde ela anda e manda na dinâmica da escola não vai à bola com a setora de história e não disfarça e faz a vida negra a criatura é a ditadura de quem manda só porque sim Olha a Laurinha que já fumaça escondida vai com a mesada de alguém ainda namora escondidas também enquanto diz que não tem medo de nada nem ninguém vai dança até ser dia que a vida são dois dias e tu vais ser alguém igual à tua mãe tá quieto tá quieto põe quieto deixa tá quieto não me venhas com a posta já lá vem o zé canhão com a consertidade com a consertidade eu vim para roubar o teu coração mas quem roubou o meu foi a paixão dizem que ladrão de Roma ladrão tem direito a cem anos de perdão se o teu bom Deus me vai perdoar dizem que cem anos não sei de te amar e quem sabe de acreditar que foi ele que nos fez encontrar o que será que eu canto se quiser mas não quero de onde vai vir se é cigana só se for durada diz que tem cantado será que eu não é e aí